Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui pelo meu vídeo sobre a galera e hoje em dia eu vou mostrar para vocês Matéria Escolar 2019 Então eu te vou fazer duas partes, tá bom? Porque vai ficar muito grande Porque, não sei Vou fazer duas partes, tá bom? Tá, tá, não, daqui a cada uma das partes Não dá, não? Não dá, não? Não dá, não se começa a fazer Primeiro tem guarda-chuva É o guarda-chuva veritinho, que cabe dentro da mochila Pra ela dentro da mochila, tem problema, mas é que não dá nada Né? Primeiro eu entendo Então, ó Então, meu, o que eu gostei de antes de mais O meu classificador Não vai parar muito na minha voz, tá bom, gente? Olha, ele é rosinha E ele é tipo um verloque Tá lindo, gente Então, gente, cheguei Agora os cadernos Agora os cadernos, gente Tem um, esse de um incórdio Que é super lindo, né, gente? Olha Que bonitinho Gostei demais Ele, gente, vai ser meu caderno de desenho Se caso Se eu acabar a tarefa de 21 anos pra fazer, eu desenho nele, sabe? Se caso, mas porque senão, né? Temos um caderno de 12 matérias Gente, de bandinha Eu queria o termo esse ano de panda, gente Só que eu não achei tudo de panda, então eu não ia fazer porque foi meio misturado, sabe? Essa aqui é de 12 matérias Temos, gente 20 matérias, gente Que é muito fofo Que também é de panda Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Vendo aqui, gente Esse rostinho aqui do panda Tá vendo? Um rostinho aqui do panda E a figura aqui é diferente do outro, gente Como é aqui E a figura aqui é bem diferente Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Um rostinho aqui pro outro pra vocês verem É diferente, tá vendo? É diferente Gostei demais Só que a folha é a mesma, sabe? Caderno de desenho, gente Que eu amei Amei demais Que de flamingo Gente, é muito lindo Muito lindo mesmo Lá tinha os cadernos de flamingo Só que esses É pra não ter feito o termo de flamingo Mas como já tinha um caderno aqui de panda Sem ser esse do Porque tem uma cara Aqui na frente Tem duas pontinhas Duas Uma panda E uma bichinha Aí Aí eu peguei logo E misturar essa aí Da Tilibra Muito linda, gente Olha que linda As figurinhas Nossa Eu me apaixonei pelas figurinhas Muito, gente É muito linda Olha isso, gente A folha é normal Não é? Que é um descartografo É um amor De De Dividido Que eu até gostei Aqui é azul Eu nem tinha percebido Tá É uma linha Agenda Gente, aqui é Minha agenda Normal mesmo Normal Normal e normal É de flamingo Claro, né? Gente Eu já tinha comprado Que eu não tinha desenho de forma Então eu peguei a gente Para mim Depois eu falo para vocês Os pratos Tá, né? Tem os mais ok Tem os hidro-cores Que foram os mesmos Do ano passado Só que comprei novo, né, gente? Porque Comprei novo Porque eu vou sentir Estão todos fracos As tampas Até sumiram Aqui, gente Tem os lápis de cores Os lápis de cores Aqui dentro Eu acho que Tem um lápis de cor Que está ali dentro É porque Eu vou colocar Junto com esse aqui Que eu não comprei Lápis de cor Eu já tinha enviado muito Eu já tinha enviado muito Deixa eu mostrar para vocês Que eu tenho um hidro-cores Igual Se eu não escrevo para vocês Aí, ó Aí Porque ele está fraco Deixa eu pegar um papel aqui E aí Eu já tinha um tubo Que ele está fraco E aí Eu já tinha um tubo Que ele está fraco E aí Tá vendo? Ninguém escreve direito E aí Ninguém escreve direito Se me empolga aqui Até o próximo Tchau Beijão Tchau